Olá meninos e meninas do quarto ano, eu sou o professor Adriano, trabalho na Escola Estadual Patronato Bom Pastor em Divinópolis e na Escola Municipal São José em São José do Salgado. Hoje estou aqui para falarmos da quarta semana de história do PET Vol. 5. Dando continuidade aos estudos, hoje vamos destacar os meios de comunicação, a grande evolução dos mesmos e a enorme necessidade e influência em nosso meio social. 1. Vamos ler o texto a seguir. A origem dos meios de comunicação. Com o avanço das tecnologias, surge a cada dia um novo meio de comunicação. Contudo, vale destacar que, mesmo antes de toda essa modernidade que hoje conhecemos, já existiam vários meios de comunicação. A escrita, por exemplo, é uma forma de troca de informações que existe há muitos anos. Outra forma de comunicação bastante antiga são as pinturas rupestres, que datam de 15 mil anos antes de Cristo. Esses e outros meios de se comunicar podem ser encontrados em diferentes localizações do mundo. Existem dois tipos de meios de comunicação, o individual e o social. Meio de comunicação individual permite que uma pessoa se comunique com outra individualmente, como o telefone, cartas e ouro. Meio de comunicação social permite que a mensagem possa ser transmitida por muitas pessoas ao mesmo tempo, como o rádio, televisão, jornal, internet e ouro. A primeira invenção com a tecnologia dita como mais avançada foi o telégrafo, criado em 1835 por Samuel Morse. Outros meios de comunicação foram surgindo posteriormente. 2. Responda de acordo com as informações, colocando o nome de um meio de comunicação. Nome de um telefone móvel de uso individual, podemos citar o celular. nome de um aparelho usado para ouvir música e noticiários. Neste caso, o celular até tem esses suportes, mas podemos citar o rádio como outro meio de comunicação. O aparelho utilizado para assistir filmes, programas variados. A televisão é um ótimo meio de comunicação para esse tipo de programa. Meio de comunicação utilizado através de papel com escrita manual. Podemos citar as cartas que são raramente usadas em nossa era digital. Meio de comunicação diária que traz notícias, anúncios, receitas, horóscopo, entre outros, encontramos em bancas. Este é o jornal. Rede de comunicação que conecta as pessoas com todo o mundo quem aí não conhece a internet. Primeiro meio de comunicação com tecnologias mais avançado. Como lemos no texto, o nome deste equipamento é o telégrafo. 3. Encontre as palavras que respondemos acima no diagrama e pide. 4. Leia o texto abaixo, depois responda as questões. A. Qual o gênero textual que você leu? Veja que é uma tirinha. B. Qual o meio de comunicação Cebolinha está utilizando nos dois primeiros quadrinhos? Podemos ver que ele utiliza um telefone. C. No terceiro quadrinho, quando Cebolinha expressa o jeito é falar com a Mônica pessoalmente, qual o meio de comunicação ele vai utilizar? Podemos notar que ele vai utilizar a linguagem oral para falar com a Mônica. D. Qual foi o sentimento que Cebolinha teve ao chegar à casa da Mônica e encontrá-la conversando ao telefone? Justifique sua resposta. Podemos ver que o redemoinho e a cara de bravo do Cebolinha mostram que ele ficou irritado, com raiva de chegar e ver que Mônica estava conversando sem parar no telefone. Sim, observe a imagem abaixo. O que ela representa? O nome dessa tirinha é a evolução da comunicação. Vejam que ela traz da primeira palavra escrita e vem passando a gerações mostrando a evolução de como as pessoas utilizam as palavras para se comunicar. Bom, por hoje é isso e até o próximo pet. Tchau! Tchau! Tchau!